Por meio do Sindicato de Servidores da Assembleia Legislativa, cerca de 30 estudantes recebem curso de informática e de empregabilidade e têm a oportunidade de fazer uma visita guiada no Parlamento. O projeto piloto possui duas turmas, uma de manhã e outra à tarde, que se reúnem terças e quintas-feiras. A iniciativa é uma parceria com a Associação de Amigos das Crianças e Adolescentes do Morro do Mocotó com o Sindalesque. Nós achamos importante mostrar o universo da política e como cada um deve participar da política na sua comunidade para obter aquilo que eles desejam. Esse é o nosso objetivo. A visita poderia ser resumida em curiosidade e descoberta. O Morro do Mocotó é vizinho da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Muitos dos estudantes vieram pela primeira vez e outros, mesmo conhecendo, não faziam ideia que é no Parlamento que a vida das pessoas pode mudar. Um olhar diferente, né? Agora eu sei que tudo que ocorre em Florianópolis é decidido daquilo. Se para o Canaã é novidade e muitas ações do Parlamento, para Maria Júlia não. Ela também é da comunidade. Atenta às atividades participou do programa Antonieta de Barros, que seleciona estagiários para trabalhar na Assembleia. E foi selecionada. A maioria das pessoas que moram aqui no Morro do Mocotó não conhece aqui a Assembleia, nunca vieram aqui. Hoje é uma experiência para a gente vir aqui visitar, tendo votação. Ninguém nunca viu isso na vida. Só vê pela televisão, assim. E é muito bom para a gente. O curso desse grupo está na fase final, mas os idealizadores do projeto já trabalham para que no próximo semestre outros estudantes possam participar da proposta e conhecer o dia a dia da Assembleia Legislativa, além dos serviços prestados.